Bom dia pessoal, bom dia a galera imensa do canal aí do Romerito Prado hein Vamos nós aí pra mais um videozinho aí hein Não muito curto, pra quem conhece aí a cidade de Rondonópolis, capital do Graneleiro hein Aqui tem deles, capital do grão, tem vários nomes aí Vamos apresentar pros senhores aqui, senhoras, nossos amigos aí do canal Aqui você conhece tudo hein, sem fake news Ah gente, forte abraço pra cada um aí hein Tamo chegando aqui na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso Destino vai ser ali, Cuiabá hein Ainda tem mais de 200 quilômetros pra me chegar lá, tem chão ainda pra me rodar Daqui a pouquinho nós estaremos lá aí, se Deus quiser O trânsito aqui é intenso hein, quem já veio pra cá sabe como que é Boca aqui não é boa não E eles tão fazendo manutenção na rodovia Aí tá tendo aqueles para e siga Tá complicado, tá complicado pra andar Já era pra mim, pra mim ter passado faz tempo mais que essas paradeiras que tem na A beira da rodovia aí acaba atrasando a viagem Mas vamos lá Vamos chegando aí devagarzinho Vagarzinho a gente também chega Não é verdade? Isso aí é o assalto que eles acabaram de arrumar Tá vendo que ainda nem pintou as faixas ainda Olha lá essas coisas não né Cheio de ondulação Olha essas empresas que o governo federal arruma é meio complicado Parece que faz de qualquer jeito Olha a altura que tá o degrau ali do acostamento Se um colega cair ali não volta mais não Se tiver rápido Eu mesmo eu tô com a Vanderlei aqui Carregada 30 toneladas Se eu cair ali É difícil hein Difícil voltar então gente De outro cuidado é pouco Cautela sempre E aí como não tem faixa Você vai ter que usar a sua experiência na verdade Principalmente a noite Pra conseguir dividir certinho aqui Se não invadir a faixa de lá Isso aí é fácil Não é difícil não Falar que é difícil é mentira Porém todo cuidado é pouco Bom Chegamos aqui no Andonópolis praticamente A entrada da cidade Aqui é a garagem da Cocal aqui do lado esquerdo Araguaia semente ali ó Grãos aqui é o forte hein pessoal Quem conhece sabe E quem não conhece agora tá sabendo Andonópolis é a capital do grão Graneleira aqui é Não falta Quando você olha você vê Até sem querer Vixe marido Graneleira ali Ah bicho Olha o outro ali Não tem ponto de correr não Bora pegar essa fila aqui Essa fila tá imensa ali pra trás Ali ó Eu fiquei parado ali mais de 30 minutos Ali pra trás No para e siga Estão arrumando a rodovia E fica uma faixa só passando Aí tem que segurar O outro lado Se for juntar todas as paradas Que eu parei aí na viagem De ontem pra hoje Já pode colocar aí Umas duas horas atrasado Mas vamos lá Faz parte Isso aí é É Deus agindo Vamos pensar dessa forma aí Chegar ao destino do mesmo jeito Descarrega hoje Descarrega amanhã Se não descarregar amanhã Descarrega depois O importante é chegar bem Tá bem nublado aqui hoje Aqui costuma tá um sol Aqui é quente gente Eu já passei mal aqui Com o calor Já passei mal aqui com o calor Tive que descarregar o caminhão Pra lá do 100 Teve bom pro meu lado não Mas hoje tá um clima bem agradável Eu vou parar ali no Fosso Pega Horário Já já Pra abastecer E aproveitar e Almoçar né Almoçar que eu ganho mais Batei um rango Deixei o busco E saco vazio Não para em pé Aqui tá o Aldo Mais um Aldo aí Rosto bom Rede boa Ronda 9 tá aqui pro lado direito Bonita cidade A gente tá escuro demais O tempo tá fechado Pessoal tá nublado aí A imagem ficou um pouco escura Mas vamos lá Vamos ver como é que vai ficar o vídeo aí Vamos ver se vai pro ar Você viu Só tem presa de grãos aqui Na beira da rodovia Agrosseres ali Do lado direito Tem muito delas aqui Vamos lá Vamos atravessando ela aí Do Noves Eu não sei exatamente Quantos Quantos mil habitantes Tem aqui Mas Aparentemente Não é uma cidade pequena não Tô meio desinformado Quanto a população daqui Mas Vou me informar E no próximo vídeo A gente vai Vai falar Trazer a informação correta Pra A galera do canal aí E quem souber também Posta aí Posta aí nos comentários Pra mim ficar sabendo Vamos bater esse bate-papo aí A Iveco aqui Do lado direito E a Scania Do lado esquerdo ali Isso é covardia A Scania Bem frente à Iveco Isso é sacanagem Pessoal da Iveco Quer desmerecer ninguém não Gente Só uma brincadeira É que Scania É Scania né Não tem pra onde correr Já trabalhei com Scania Já trabalhei com o Volvo Hoje eu tô com o Vox Postelechim aqui A Bung aqui Do lado esquerdo A simpeza gigante Aqui do lado esquerdo É a Bung Não sei se dá pra ver Rondonautos Lá embaixo O tamanho dela E a maior parte Parece que tá aqui Pro lado direito Onde a câmera não pega Ó o tempo tá abrindo Você vê que a imagem Já fica melhor O sol já tá dando as caras Aqui não fica muito Sem aparecer por aqui não É um lugarzinho Pra gostar de sol hein Esse Rondonópolis O curso Mazut Aqui na rotatória Essa rotatória Que eu vou mostrar Pra vocês Essa rotatória Ela A rotatória Que vai pra Campo Grande Se fazer ela ali Pegar a esquerda Se pegar a sua esquerda Lá ó Vocês vai dar pra ver Lá os caminhões Lá na esquerda Lá do outro lado da pista Faz a rotatória Pega lá pra pista Pra esquerda Vai pra Campo Grande E eu faço duas entregas Eu faço duas descargas ali Dá uns 10km aqui Da rotatória ali Em sentido Campo Grande Duas descargas ali Essa rotatória Eles tem um semáforo ali Mas ele demora De fechar É jogo de paciência A gente tem que Um ajudar o outro Agora vai Vixe lá vai Esse coeninho assim Puxado ali Coitado Ele não acorda ainda Não é nem no cambão O bichinho para Põe Engata a primeira Vai Guilherme Vai pode ir 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 vai Aí ó Parei pra moça passar O rapaz ali não deixou não Vai Olha a pressa Vixe apressado mesmo Né rapaz Você vê como é que é as coisas pessoal Ele foi jogando pra passar Do outro lado Foi jogando em cima de mim O que é que eu faço Eu piso no freio E deixo ele embora Não adianta Buzinar Porque se ele Resolve jogar ali mesmo Ele levava o meu retrovisor E ia embora Ele tá vazio Eu tô carregado Como é que eu vou buscar? Então eu preferi Pisar no freio Segurar E vai com Deus irmão Vai carregar sua carga lá Deus te acompanha aí Nós vamos aqui ó Do mesmo jeito Devagarzinho Certinho Arrumadinho Sem pressa Se der tempo de finalizar o contrato Hoje nós finalizamos Se não der Nós finalizamos amanhã Haja vista que amanhã é domingo Mas se não der pra finalizar amanhã Nós finalizamos segunda E não adianta estressar não Vamos nós aqui ó Avenida principal É a avenida Avenida a gente vai lá Que aqui no caso É a rodovia né BR364 Mas que se torna uma avenida Passa aqui dentro da cidade Ó esse caninho Ele ia ter rebentado a corda Olha lá Rebentou a corda Tava sendo puxado Coitado Faz parte do show Já eles arrumam aí E vai embora Nós vamos acelerando por aqui Abastecinho ali no pego horário Agora é 1h30 da tarde Meu plano é abastecer e já almoçar né Almoçar Desarrochar Esse colega aqui tá quebrado O escaleta ligado Passa o colega aqui O que aconteceu Não dá pra ver Ai tá com o pneu estourado ali Por isso que eu tô devagarzinho Ai meu estômago tá roncando É Eu vou passar esse caboclo aqui Que eu tô vendo Agora tem um me passando aqui Meu Deus Agora lascou Demorei demais Aqui cedo Dormiu Um cachimbo cai Casa do Dafne ali Rodou caçamba aí Só grandeleira Aqui dificilmente você vê outro cagueiro Mas tem É difícil Segura aí Segura aí Deixa eu passar Vamos lá Com pressão no trem aqui Na subida Será meu Deus Ai ficam os dois atrapalhando Quem vem lá atrás Quer dizer os dois não Eu né Eu que tô atrapalhando Ai meu Deus do céu É assim mesmo É assim mesmo Quem vem ali Tem que ter um pouquinho de paciência Que aqui é assim mesmo Aí ó Já passei Já volto ali pra minha faixa Tranquilidade Radazinha aqui é 40 por hora 5,30 Agora o pessoal passa Às vezes um mais brabo Mas é tranquilo Tem que entender Que faz parte Mas cheguei ali O tempo tá arnublado Será se eu vim trazer Trazer o sol pra cá Meu Deus Trazer chuva pro povo aqui A plantação Precisa de chuva Ai Jesus Oh Deus Oh Deus O guardo gosta Esse é o Federal Aí tá os caras Quem sabe um dia, né? Esse é o meu plano Vamos ver se vai dar tudo certo Tá o baú aí, ó Falando nele, ó Geladeira deitada Caregado também Cavalheiro Vai com Deus, guerreiro Aí deve estar indo pra longe, hein? Tá subindo ali pro Rondônia Rio Branco Acre ali, né? Mais uma rua do caçamba aí vazia Vou jogar aqui Vou jogar não Que eu vou ter que passar rápido demais No quebra-mola ali Passar devagarzinho Isso aí, pessoal Quem não tá inscrito aí no canal Inscreve aí Dá um apoio pra nós aí O palco do momento aqui é Rondonópolis, hein? Sabadão Um e meia da tarde Nós arrochando por aqui Destino aí a Cuiabá Jogar estreia no chão lá daqui a pouco Se Deus quiser Vê se eu consigo ter pressão pra passar esse caboclo agora na subida Mas o pulmão deu uma esvaziada Quebra-mola ali E fica meio difícil de encher Pressão aqui Aqui não tem Vamos nós aí devagarzinho Ai, gente, olha Não é possível negócio desse não Eu pôr na cara com Scania Ai, ai, ai Mas o bicho é atrevido demais mesmo, hein? O cara da Scania olha e fala Ai, que cara Marra atrevido Mas não é, não é Eu tô mais leve Eu tô mais leve Eu tô só com 30 toneladas Tu parou? Não é mais mal, não Que é 420 Caramba, assim Grande coisa Grande coisa Grande coisa Só 40 Olha, passei a 39 Vai, Matoca Aê Ai, meu Deus Polícia Militar Tá aqui do lado Puxa Outro Scania Vou passando um E a outra me empurrando Só que essa daí Tava vazia, né? Melhor, tá vazia Ambev aqui Do lado esquerdo também Mais um quebra-mola Quebra-mola que tem deles, hein? Ó, pessoal Tamo dentro de um Rondonopes ainda, hein? Já saindo, né? Mas ainda dentro Essa é a rotatória aqui do outro lado Vou pegar a direita ali Eu caio pra dentro da cidade Eu não causo Eu vou seguir reto, né? Então eu vou fazer ela aqui, ó E pegar as esquias daqui, ó Se eu for a direita aqui Eu caio pra dentro da cidade Eu irei seguir aqui, ó Quem vai pra Rondônia Porto Velho Cuiabá Esse é o caminho, hein? O caminho é esse Olha lá a plaquinha lá Cuiabá Cor e cacete aqui agora, hein? Você vai cansar de andar Ou não, né? Ou não É 20 minutos de vídeo É isso aí, pessoal Ó, ali do lado ali Hospital Unimed ali do lado direito, hein? Isso é muito importante saber Precisar aí, ó Quem tiver o convênio Tá ali, ó Rapidinho ali do lado direito Entra aqui Dá o retorno aí Já é ele ali, ó Ó o ouro Pessoal, obrigado Por quem acompanhou até agora Forte abraço aí Do Romerito Prado Beijão no coração De cada um de vocês E tudo de bom E tudo de bom Tchau